Como teres uma horta sem tantas ervas? É brutal! Olá malta, daqui David e estamos aqui na horta, no laboratório das possíveis soluções e como podem ver aqui atrás temos favas com fartura e temos outras coisas a crescer no meio das favas entre árvores também, entre ali ao fundo temos uma cerejeira que já está a dar imensas cereiras e eles estão quase prontos a comer! Isto aqui foi o que nós andámos a fazer hoje, esta parte que está verde e que usámos como moldes, como camada protetora relva e é disso mesmo que eu vos vou falar hoje, vou vos mostrar como é que eu faço, que tipo de moldes é que eu uso qual é que é as camadas que eu uso e tu vais poder ficar a saber como teres uma horta sem tantas ervas É brutal! Por isso, menos ervas significa menos trabalho e tem uma outra carrada de funções, de benefícios que são brutais Por isso, sem mais demoras, bora lá! Ora então, como é que eu faço as minhas camadas? Como é que eu estruturo o meu moldes? Eu faço a minha camada protetora na minha horta e a primeira coisa que eu faço é se a terra estiver muito dura eu vou lá, passo com o trator uma última vez porque as hortas que eu normalmente costumo fazer, as que eu faço para mim pelo menos não precisa de ir lá mais no trator Simplesmente a terra vai ficar tão protegida que a chuva não a vai compensar tanto e depois, em vez de arrancar as culturas que eu vou lá plantar, eu corto-as, ficam lá as raízes, essas raízes vão apodrecer e vão servir vão deixar espaços para outras raízes se infiltrarem, ou seja, o sol cada vez vai ficar mais vivo ao invés de cada vez ficar mais morto quando voltamos e reviramos e reviramos o solo uma última vez por isso, comece por pôr o cartão, põe o cartão aqui, esta vai servir já de primeira camada protetora do solo e vai também impedir que as ervas cresçam por aqui e como eu te disse, existem algumas ervas que ainda vão furar isto, mas 98% delas não vão conseguir e a segunda coisa que tu pões aqui para ajudar isto é matéria orgânica espalhas matéria orgânica aqui por cima para protegeres o cartão, para ele não ficar tão seco também e isso vai ajudar e vai também trazer nutrientes ao solo e comida para os micro-organismos mas este não é o meu moldes de eleição, o meu moldes preferido e por isso, deixa-me cá limpar isto é mesmo este, o que eu gosto de usar é as podas trituradas e paus triturados e tudo isso como já falámos no outro vídeo, por isso sem espodas não as queimos, usa esta forma e põe uma boa camada protetora, quanto maior, melhor e menos ervas vais ter por isso este é o modo que eu faço, se quiser agora aqui plantar alguma coisa faço um buraquinho ali feito e este é o método que eu uso para pôr a minha horta a bombar com muito menos ervas, pelo menos 98% das ervas vai toda fora ou seja, é menos trabalho para mim arrancar ervas e eu não gosto nada desse trabalho por isso, brutal, aqui está, escolhe o tipo de ervas que queres pôr aqui protege o solo e é tudo o que tens de fazer só tens de implementar o sistema aqui para a natureza fazer o que ela gosta mais que é cuidar dela própria e nós também somos natureza, por isso vamos cuidar de tudo isto e já sabes, comenta, partilha, faz gosto, faz o que quiseres, fala com os teus amigos e se tiveres alguma dúvida ou quiseres saber mais, fala comigo também, eu estou aqui para te ajudar e não te esqueças, torna-te numa solução até amanhã